Música Sentado aqui ao lado do meu grande amigo, vereador secretário da Setop Esse é o Capitão Olito, futuro Tenente Coronel Papai Mike, aquele abraço, toma aí, não é brincadeira não, viu? Eita Aloncelmo Brandão, olha a promoção meu irmão Eita Gideon Coronel, um abraço no coração Fabrício, Major, toda essa galera que trabalha bonito no município de Loura de Frente Capitão, vereador ou secretário? Como é que eu posso ser o vosso? Secretário, hoje secretário Hoje secretário, é privilégio, que bom Pois é, fala LFDB, que a gente vem Bom, minha cara secretário, algumas pessoas elogiam, outros reclamam O transporte público de Loura de Frente Se tratando do transporte complementar alternativo O que sai do final de linha de Parque São Paulo O que sai do final de linha da Itinga O que sai da praia de Pitanga O que sai de Vida Nova, Jambeiro, Capiarara O que também sai de Portão Quais as providências que estão sendo adotadas Para dar uma qualidade, entendeu? Nessa mobilidade com relação ao transporte complementar alternativo No município de Loura de Frente Você que anda de van, ele que é o responsável Se ligue no que o secretário vai falar Pois bem, é notório que nós temos um transporte extremamente precário Na sua qualidade Então, nós estamos já num processo de contratação De uma consultoria especializada em transporte público Porque Loura de Frente está sofrendo uma modificação total Nos seus modais de transporte Com a chegada do metrô na estação-aeroporto A integração do sistema de transporte público coletivo Com o sistema metroviário e com o sistema metropolitano Nós vamos criar diversas vertentes Que vão melhorar, por demais A qualidade do transporte em nossa cidade Mas, para isso, o serviço público Tem uma burocracia natural Que é a questão do processo visitatório Que não é uma coisa fácil Vai haver licitação de transporte complementar alternativo Em Loura de Frente? Vai haver Qualquer pessoa vai poder participar Ou só quem tem van e é permissionário hoje? Só todo mundo vai poder participar Qualquer pessoa? Não haverá limitação para participação Desde que ela detenha as características É como se fosse um concurso público Onde todo mundo participa E só aqueles que estão qualificados E bem preparados é que irão passar isso? É com certeza É uma concorrência pública É um processo visitatório É, eu vou participar e você não vai ficar de fora não Eu também não vou participar Eu quero minha avó, fala Então, uma concorrência pública Que vai ser publicada no edital E as pessoas físicas e jurídicas Que se adequarem ao edital Irão participar Quando? Vai acontecer Vamos Nós estamos contratando uma consultoria Para nos orientar na realização desse processo Porque não é um processo simples É um processo que demanda uma série de dados Uma série de informações Uma série de pesquisas de campo E tudo isso vai mudar Quando iniciar o funcionamento da estação do metrô ou aeroporto A partir daí Nós vamos ter uma visão real Do comportamento da população Em relação ao transporte Porque como é que a gente pode oferecer ao mercado Algo que a gente não conhece ainda? E o pior não é nada Que a gente está vendo um carro que não tem nada Contra a galera que faz transporte complementar alternativo Mas está na hora de mudar, irmão Tem carro aí que, pelo amor de Deus É um verdadeiro Vai até que é movido a lenha Parece que é movido A frota muda Vai ter frota nova Ou vai ficar um carro de carro velho? Não, é hipótese alguma Nós... Ah O beneficiário do transporte público é o usuário O prestador do serviço, como o próprio nome diz É prestador do serviço Quem tem que ser beneficiário com o transporte público é o usuário E o usuário vai ser beneficiário Nós temos 200 mil habitantes e 300 permissionários Com qualidade Exatamente isso Nós temos... Vai ter até com ar-condicionado Com certeza Mas dentro de transporte Eu estou perguntando aqui para você que é permissionário E para você que aluga as mães Para você que roda Para você aí Da Topic O que eu estou perguntando ao secretário Você gostaria de perguntar Então eu vou perguntar para você Secretário Quando essas Topic Foram solicitar o cobrador, o motorista, o cobrador, o motorista, entendeu? O que eu vou buscar é a prestação de serviço com qualidade para a sociedade Batatinha 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 Me sentiria eu satisfeito se saísse daqui dessa secretaria Porque a única certeza que eu tenho de um dia que eu tenho É que um dia eu vou sair É que um dia eu vou sair O trabalho está bom Mas não interessa Ninguém quer Então um dia eu vou sair E eu quero sair daqui com um legado É ter dado dignidade ao transporte das pessoas dessa cidade Agora você que anda reclamando Daqueles que ficam escondidos Com o cobrador desce do carro E que demora a viagem Outros que estão rodando Acham que estão sendo perseguidos Porque tem horário para chegar e outros para sair Meu amigo Eu já rodei transporte complementar alternativa aqui em Laura de Pretas Eu sou Batatinha E você sabe como repórter Como radialista Como apresentador de TV Na maior humildade do mundo Eu já cansei de tomar virote Eu já dei virote E eu já cansei de ver o outro tipo Como que segura lá na frente o tempo todo Para pegar os passageiros todos E ferra quem vem aqui atrás Isso acabou? Vai acabar Porque hoje isso é um dos grandes problemas Essas ações predatórias no transporte É um dos grandes problemas do nosso atual transporte A falta de respeito com o cidadão E o cidadão não pode sofrer com isso Então o modelo que está instalado hoje É um modelo inapropriado O modelo que está instalado hoje Não satisfaz as necessidades do povo E não traduz a vontade do governo A vontade do governo É prestar um serviço de qualidade A população de Laura de Pretas E da região metropolitana Como portal do litoral norte Nós temos essa responsabilidade Pronto! Está aí para você que vai no transporte complementar alternativo Laura de Pretas Para você, usuário Que anda no transporte complementar alternativo Esse é o secretário Olito Falando para a gente Quais as mudanças que vai acontecer No transporte complementar alternativo Na LFTV A gente se vê Então pronto! Continue em nossa Programação! Tchau! 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 Tchau!